Mais uma vez, estamos aqui, neste programa que nos acolhe, mulher moderna. O que é ser moderna hoje? Mulher moderna? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O que é modernidade? Alguns falam pós-modernidade, é o que nós estamos vivendo. Segundo muitos historiadores, nós estamos vivendo hoje numa sociedade líquida, uma sociedade mais descartável. E nós vamos mudando. As coisas vão vindo, vão surgindo, pessoas vão entrando na nossa vida, novos conhecimentos, e a gente vai se dando conta disso mesmo. Quantas coisas vão mudando? Falando-se de coisas descartáveis, pessoas descartáveis, modernidade líquida. O que quer dizer isso? Hoje está tudo muito rápido, está tudo muito no automático. Então, não é a modernidade líquida que vai vazando, que vai escapando pelos nossos dedos, que nós estamos falando. Estamos falando hoje de uma situação mais complexa, voltada para nós mesmos. Quando nós nos deparamos, quando nós caímos em si, desse tempo que nós estamos vivendo no automático. Precisamos mudar isso. A mudança é nossa, quando nós nos deparamos. O que quer dizer quando nós falamos viver no automático? Quando nós fazemos tudo muito rápido, quando nós não paramos para comer, quando comemos já com o prato na mão, quando mal entramos em casa e já temos outras coisas para fazer. Nós temos hoje muitas teorias, muitas coisas, mas nós não nos voltamos para nós mesmos, para o nosso ser, a nossa mudança interna. Nós estamos muito vivendo as coisas externas, onde se tornam líquidas, porque vêm e vão muito rápido. Então, vamos parar um pouquinho mais, vamos olhar um pouquinho para dentro de nós. Quando nós estivermos comendo, vamos saborear aquilo que você está comendo, sentir o gosto de cada coisa. Quando estiver falando com alguém, esteja presente com aquela pessoa. Esteja ouvindo o que aquela pessoa está querendo dizer, aquele companheiro, aquele amigo, aquele amor. O filho, escute mais o que ele está falando. Vamos dar mais atenção naquilo que está acontecendo conosco. Quando você se deparar ao olhar uma flor, sinta o perfume, sinta o cheiro, sinta a essência da flor. Olha o colorido dela. Isso quer dizer nós nos conscientizarmos mais daquilo que nós estamos vivenciando. Vamos pensar um pouquinho mais em nós, no nosso corpo, no nosso ser, nos nossos pensamentos. Não vamos viver mais no automático. Não vamos deixar ser mais tudo tão rápido, tudo tão descartável em nós. Pare um pouquinho, pense, preste atenção naquilo que está acontecendo com você. Ok? Essa é mais uma dica da psicóloga Sueli Teixeira. Estou aqui no bairro do Tatuapé e espero você para vir fazer uma visita. Oi, pessoal, tudo bom? Retornando aqui com vocês, foi muito bom esse retorno. Meu nome é Ana Cecília, sou médica dermatologista. E hoje, a minha dica para a mulher moderna é sobre a proteção solar. O verão está chegando e agora em novembro nós temos um feriadão, muita gente vai querer ir para a praia. Então, o que é importante a gente saber sobre a proteção solar? Quando a gente pensa no sol, a gente tem que sempre pensar que o sol é fonte de luz, ele é fonte de muita coisa boa. As pessoas, quando o dia está ensolarado, são mais felizes. Só que também o sol, ele traz os malefícios, né? Que é o câncer de pele e também o envelhecimento. Então, o que nós temos que fazer? Se proteger do sol, principalmente no horário das 10 às 15 horas. E aí, chegando o horário de verão, a gente vai pensar um pouquinho maior. Das 9 até as 16. E, além disso, qual é essa proteção? O principal proteção seria o uso dos protetores solares, no mínimo fator 30, tá? E ver se esse protetor solar, ele tem proteção de amplo espectro, que a gente fala. Que é a proteção UVA e proteção UVB. Além disso, a proteção física. Qual é essa proteção física? O uso de chapéu, de boné, procurar ficar embaixo de um guarda-sol. Pessoas que são mais sensíveis podem usar roupas que já vêm com o fator de proteção solar. E isso não substitui o uso do protetor, mas isso soma para o uso do protetor. Outra coisa também que a gente tem que estar sempre atento, é que a gente passa o protetor solar na pele, mas e nos ossos olhos, né? Também temos que proteger os olhos, o excesso de luz pode causar danos. A catarata é um desses danos. Então, é importante também o uso de óculos escuros. Óculos escuros que sejam comprados em ótica, porque tem que ter a proteção. Nem sempre os óculos escuros que a gente às vezes compra no comércio informal, tem essa proteção. Então, isso também é importante. E é importante também a gente se atentar pela quantidade de protetor solar que a gente usa. A quantidade recomendada é uma colher de chá para a cabeça, uma colher de chá para cada braço, duas colheres de chá para o nosso tronco, contando a frente e as costas, e duas colheres de chá para cada perna. Então, assim, isso é bastante protetor solar. Normalmente, as pessoas não aplicam essa quantidade. Então, o que eu normalmente oriento as minhas pacientes? A passarem duas camadas. Passa uma primeira camada, passa uma segunda camada, que aí a gente vai conseguir mais ou menos a quantidade recomendada de filtro. E outra coisa também, é que esse filtro tem que ser aplicado mais ou menos 15 minutos de se expor ao sol. E tem que ser reaplicado a cada duas horas. Isso é muito importante. E com isso, assim, bebam bastante água quando estiverem se expondo ao sol, porque o protetor solar, ele protege dos danos do sol, mas ele não protege da insolação. Então, é importante também se hidratar. Também tomar bastante água, água de coco. E é isso. Com proteção, a gente consegue curtir o sol, consegue curtir o verão e voltar para casa sem queimaduras solares. É isso, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Rosa Lazzarini. Eu estou aqui no Sempre Bem. Como todos vocês sabem, toda tarde eu estarei com vocês no Sempre Bem. O Sempre Bem vai levar só a positividade para vocês. E hoje eu vim falar sobre a radiestesia. Sim, sobre a radiestesia. E vocês aí do outro lado estão me perguntando, mas o que é a radiestesia? A radiestesia é uma técnica que eu uso com todos os meus clientes. E ela serve para tratar o físico, mental e espiritual. A radiestesia também, você pode usá-la na casa. Eu trato a casa também da pessoa com a radiestesia. Aí vocês podem estar me perguntando, nossa, mas como assim, né? Tratando a casa. É porque onde nós dormimos, onde nós moramos, tem águas paradas. E isso, a pessoa que dorme em cima de um local onde tem água parada, ela pode ter problema com câncer. Sim, isso é muito grave. É muito sério. E a radiestesia, que é uma técnica que eu trabalho com a energia. Trabalho com a energia da casa, trabalho com a energia das pessoas. É onde eu transmuto essa energia de negativa para positiva. Por isso que o Sempre Bem só irá trazer a todos vocês a energia positiva. E a radiestesia, eu tenho vários casos que eu atendo. Tinha uma criança que eu atendi com 5 anos de idade, a mãe falava para mim que ela nunca conseguia dormir. A mãe falou assim, então você pode vir até a minha casa fazer um trabalho. O trabalho que eu faço na casa, eu tenho que ir cômodo por cômodo, local por local. E verificar onde que está essa energia negativa. O que foi que eu descobri nesse caso que eu acabei de passar para vocês? Essa criança de 5 anos, ela estava dormindo em cima de um local onde tinha água passando. E isso faz muito mal para a pessoa. Pessoas que dormem no local onde tem vazamento de águas, ela com certeza absoluta, ela irá ter problema com cidade psicológica. E vocês podem ver como aumentou o número de pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos. E essas pessoas acabam tomando vários medicamentos, que nós sabemos que medicamentos, eles acabam afetando outros órgãos. E com a radiestesia, tem como detectar onde que está o desequilíbrio dessas pessoas. E o que eu fiz com essa criança? Simplesmente, eu pedi para a mãe tirar a criança deste local. E a radiestesia, ela trabalha com gráficos. Foi onde eu pedi para ela colocar um gráfico acessível a todas as pessoas. A partir do momento que você colocar este gráfico, a energia já transmuta na hora, de negativa para positiva. O que está desequilibrado, ela fica equilibrada. E eu posso fazer isso também com as pessoas. Tem muitas pessoas que chegam até mim, no meu consultório, com queixa de ansiedade, depressão, muito triste, muito caídas. E eu tenho que fazer todo um trabalho com ela também, no físico, mental, espiritual. Porque nós sabemos que nós somos energia pura. Tudo que nós tocamos tem energia. Nós estamos falando, eu estou trocando energia com vocês. Do outro lado, podem ter várias pessoas que estão tristes, estão perturbadas. E com a radiestesia, essa radiestesia é uma técnica que veio também a agregar a medicina alopática. Por quê? A radiestesia, ela vai na causa do problema. Ela simplesmente, com um simples pêndulo, com técnicas radiônicas. Eu tenho várias máquinas radiônicas, que eu também trato elas com a cromoterapia. Eu também envio cromoterapia para a casa da pessoa e para as pessoas que moram nelas. Por isso que eu indico a todas a radiestesia. E não percam. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, me sigam na minha rede, arroba Rosilazarine. E gratidão por estarem aqui comigo. Estamos aqui gravando a décima jantar de gala do Ronald McDonald. Gente, o trabalho deles é maravilhoso. Você não sabia, né? Gente, a gente vai mostrar um pouquinho do que eles fazem para crianças com câncer. É muito bacana. E aqui está lotado os empresários, artistas, para colaborarem e compartilharem este jantar. Vamos dar uma olhadinha? Vai começar agora. E aí E aí Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Marilda. Tudo bem? Como que você foi a festa, o evento em si, a expectativa? Como que foi tudo isso? Esse evento é muito especial, o trabalho do Instituto Ronald McDonald tem que ser apoiado, tem que ser elogiado. Então, já participei vários anos e é uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Se você não conhece, conheça o trabalho deles. A gente está aqui para salvar vidas e o que eles fazem é isso. Então, vale a pena conhecer. Um beijo grande, valeu. Obrigada, viu? E eu estou aqui também para apoiar, porque eu não conhecia. Seja bem-vinda. Parabéns, parabéns. Que Deus te abençoe. Amém, obrigado. Bom, agora eu estou aqui no jantar, no décimo ano do jantar, maravilhoso, porque eu também não conhecia o projeto do Ronald McDonald e eu fiquei impressionada. E mais impressionada ainda eu fiquei quando eu conheci, sabe? Sabendo da vida um pouquinho da Sabrina. Sabrina, boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Um prazer falar com vocês. Um prazer estar aqui nessa noite tão emocionante. Me fala. Eu vivi assim, olha até eu, assim, como mãe, como mulher. Você contando a sua história. Parabéns. Bota aí para o público, para as mulheres que ficam aí com medo, não querem conversar, ficam com depressão. Me fala um pouquinho. Olha, assim, primeiramente o câncer de mama, que foi o que eu enfrentei, ele tem cura desde que diagnosticado ainda no início. Então, não pode ter medo de fazer os seus exames preventivos, né? A gente tem que fazer, tem que estar atento ao corpo, qualquer mudança nas mamas, qualquer caroço, qualquer alteração nos mamilos, tem que procurar, tem que procurar um médico e fora isso, fazer sempre os seus exames. Procurar um médico e perguntar, olha, que exame que eu preciso fazer para a minha idade, né? O que é importante fazer? A mamografia, a ultrassom, as duas coisas. É legal porque um exame desse vai pegar um tumor muito no início, como o exame de mamografia, ultrassom também, e aí você vai poder tirar, vai poder tratar e se livrar da doença, né? O problema é quando fica muito grande, muito avançado, aí o tratamento é mais complicado, né? Por muito mais tempo. Então, é isso. Não pode ter medo, a gente tem que enfrentar os problemas da vida e fazer um exame, não assim, não custa nada, gente, assim, obviamente, falando quem tem acesso, né? A gente não está nem falando em termos de acesso sobre o nosso país, né? Que ainda precisa de muito, de muitos recursos, de muita gente para ajudar, para que todas as mulheres do Brasil tenham acesso a um bom tratamento, a um bom exame, a exames com rapidez, a consultas com rapidez, né? Que infelizmente isso ainda não acontece para todo mundo. Sabrina, me fala, você fez cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e você enfrentou, levantou sua cabeça e voltou a ser guerreira. Eu fiz tudo que tem direito, viu? Tive que passar por uma cirurgia que foi maravilhosa, só fiz um quadrante, que tirar um pedacinho da mama, onde estava o tumor e o tumor. Aí depois eu fiz uma quimioterapia preventiva e uma radioterapia também preventiva, mas foram tratamentos muito pesados. 16 sessões de quimio, 33 de rádio, tratamento bem agressivo. Eles dão para pessoas novas porque o corpo jovem aguenta, então vale a pena dar um tratamento de choque. Mas foi muito difícil. A quimioterapia é arrasadora. Eu sofri muito. Mas lutei, tudo passou, lutei para me recuperar, que não é fácil, não é rápido a recuperação. Então foi isso, foram tempos de luta, de muita paciência. É o que eu falo, gente, não é fácil para ninguém, então a gente tem que ter muito foco, disciplina para fazer tudo direitinho e paciência. E vence, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E como que você abraça essa causa com tantas crianças, adolescentes? Pois é, o trabalho que o Instituto Ronald McDonald faz é maravilhoso. Um trabalho que apoia a criança carente que precisa ir para um centro onde tem um tratamento de ponta, um tratamento muito bom. por exemplo, como São Paulo, que tem excelentes hospitais que tratam o câncer. Então a casa Ronald McDonald, ela existe para apoiar essa criança que precisa vir de fora e não tem condições de pagar uma passagem aérea, de se hospedar na cidade de São Paulo, no caso. Aí ela vai ter acesso a uma hospedagem, alimentação, transporte, recreação. E tudo isso a casa oferece. Então esse jantar é importante para arrecadar recursos para que a casa continue fazendo esse trabalho maravilhoso com essas crianças que vêm de fora. E essa casa, ela não existe só em São Paulo, ela existe em várias cidades do Brasil, graças a Deus, e em muitos lugares do mundo também. E a gente está aqui para ajudar, para que outras casas surjam, para ajudar mais crianças ainda. Quem quiser apoiar, ajudar, entra no site. É, entrar no site, tem muitas ações acontecendo, tem doações que você pode fazer. Então assim, é um grande prazer poder participar desse gala, desse jantar, onde eu contei um pouquinho a minha história, cantei também. E é isso, né? Que bom contar com o apoio de tanta gente que participou dessa noite, tantos empresários, né? É muito comovente ver tanta gente ajudando, praticando bem, sabe? Assim, é muito lindo. Eu me emocionei muito, estou até quase sem maquiagem aqui. Chorei muito. Sabrina. Estou ouvindo a história da Maju, dessa menina. Com certeza. Que teve que vencer o câncer, graças a Deus e graças a casa Ronald McDonald. O importante é que você está bem. Hoje você pode passar isso para muitas mulheres, que eu sei de muitas mulheres que tiveram câncer e estão em depressão. Elas têm medo de tudo. Olha, gente, olha aqui uma prova viva de uma mulher moderna, lutadora. Ó, outubro rosa, ela já está toda de rosa, ó. Recomeçando. Então, gente, não tenha medo. Deus está aí com a gente. Não tenha. Ó o exemplo dessa brisa. Exatamente. Não é fácil, eu digo. É muito difícil, mas a gente tem que ter bravura, lutar dia a dia, se cuidar, fazer atividade física, se alimentar bem e pensar que tudo vai dar certo. A cabeça da gente é muito importante nessa hora. E se você está se sentindo mal, deprimida, procura uma ajuda, sabe assim, uma ajuda de um profissional, um psicoterapeuta ou da família, né? Procura ajuda. É muito importante a rede de apoio nesse momento. Família, amigos, sabe? Então, procure. Diga que você precisa de ajuda nesse momento para enfrentar. Mas tudo passa nessa vida. É isso que eu falo. Entendeu? Parabéns, Sabrina. Obrigada. Você é uma vitoriosa. Obrigada. Simpática demais. Humilde demais. Não tenho o que falar com você. Ah, obrigada. E Deus está com você. E obrigada por vocês estarem aqui também. Com certeza. Apoiando esse evento, essa causa, porque é muito importante a gente poder divulgar isso para todo mundo. Eu não conhecia, viu? Não foi por acaso que me convidaram para me instalar no evento. Tá bom? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Obrigada. Obrigada. Eu estou aqui com o Daniel, gente. Esse homem lindo, gato, está aqui. Solteiro e ela já me passou o WhatsApp. Solteiro. A Marilda é uma mulher que não se comporta. Moderna. É uma mulher moderna. Com certeza. Tudo bem, Marilda. Muito bem. Graças a Deus. Como foi o jantar, a expectativa. Está de parabéns. Obrigada. Parabéns, me conta um pouquinho de todo esse projeto que eu não conhecia. Bom, o Instituto Ronald McDonalds ajuda crianças jovens com câncer e eu descobri que de 1 a 19 anos é onde muitos jovens acabam morrendo. Então, primeiro, altruísmo, fazer o bem para alguém sempre nos faz bem, né? Sempre retribuir. Se a gente começar por um trabalho de a gente primeiro se ajudar, acho que é muito importante a gente querer ajudar qualquer outra pessoa, é olhar de uma forma interna e depois você conseguir olhar para os outros, incrível é o que o Instituto faz, é o que a gente se propôs a fazer. Num leilão beneficente aqui no Hotel Riot, com a presença de vocês e com a presença de todo mundo. Então, enquanto você está vendo essa entrevista, mais fácil, cara. Se você puder ajudar, tem o site, que é o institutoronald.org, vocês aí coloquem no Google, conheçam realmente o Instituto e é muito bacana e parabéns por você estar aqui por entrevistar a gente. Você também, para de ser tão egocêntrico e começar a olhar para os lados, né? Como é de ver uma ajuda, né? Ah, verdade, de verdade. Eu pensei que você estava falando de mim gratuitamente, que eu estava olhando para a câmera e para você. Obrigado. Parabéns, parabéns. Obrigado, eu vi o boço. Uma simpatia. Muito bem, que legal. Custiram aí, gostaram, se divertiram bastante. Só que agora o nosso programa acabou. É que especial dia das crianças é uma vez por ano, tá? Mas ano que vem tem mais especial dia das crianças. Agora a gente tem que ir embora, né? Manu, beijo, Manu. Manda um beijo para todo mundo, Manu. Um beijo. Um beijo, Júlia. Um beijo. Beijo, beijão. Tchau, tchau. Beijo, Inigomes. Um beijo para o pessoal aí de casa. Beijo, Lucas. Beijo, pessoal. Beijo, Kiara. Um beijo para todo mundo, Kiara. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Eu também. Beijo, Cartolina. Beijo. Beijo, gente. Olha, não esquece de rezar. Não esquece de agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Olha só, Marilda, chegando aí no final do programa. Eu queria agradecer. Amei o programa. Eu quero que você venha muito mais vezes. Venha aqui. Sabe, eu acho que essas crianças merecem um pouquinho da sua alegria. Da Cartolina e do Lelec. Lelec e Cartolina. Merece. Parabéns. Vocês deram um show hoje. Nós ficamos só olhando lá para os cabarinhos. Parabéns, viu? Obrigado pelo espaço, viu? Parabéns e eu quero que você volte muito mais vezes. Voltando. E meninos, gostaram? Sim. Vocês ouviram mais vezes? Sim. Então, Leleco, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Que esse dia das crianças, que você só leva alegria para as crianças. Cartolina também. Que sempre Deus abençoa vocês dois. Amém, gente. É isso aí, pessoal. E não deixe de acompanhar o programa. E vamos que vamos. E obrigado, crianças, por esse dia maravilhoso. Feliz dia das crianças! Feliz dia! Até dois meses. E aí, vamos estudar! E a festa continua! Continua! Olha aí o A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Ora, agora, canta eu e depois canta tu A, E, I, O, U A, E, I, I, O, U A, E, I, I, O, U Olha ali um qua 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 Olha ali um me 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 Olha ali um xixi Olha ali um qua 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 Olha aí o A, E, I, O Mas ainda falta o U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Ora, agora, canta eu e depois canta tu A, E, I, O, U 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 Olha, agora, canta eu e depois canta tu A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U Vamos lá! A, E, I, O A, E, O, U A, E, I, O A, E, I, O A, E, O, U A, E, I A, E, O, U Legenda Adriana Zanotto